Hora do recado telespectador no WhatsApp! Tô preparado aqui, Jairão, ó! Oi, Nico! É a Nara! Agora consigo te assistir! Ah, é a Nara? Ó, você ficou esse tempão sem assistir? Estou muito feliz! Você anota... Biii! Um beijo pra Nara! Quem é que tá na foto contigo aí, Nara? Me avisa aqui, ué! Próxima! Boa tarde, Nico! Me chamo Simone. Oi, Simone! Simone Cássia! Mandou um abraço pro meu maridão? Ailton! Olha ele na foto lá, Lamoniê! Aí sim! Hoje é aniversário dele! Quer dizer que o amo muito! E mandar um feliz aniversário! Nico, manda um feliz aniversário pra minha amiga Darcilene também! Mais conhecida como loira! Essa loira é famosa, né? Ô, Darcilene! A nossa loira! Feliz aniversário para os dois! Adoro o seu programa! Um abraço! Um beijo, dona Simone! Um beijo na Darcilene, a loira! E um beijão no coração do Ailton, o maridão aí! Ailton! Ela não colocou na mensagem, mas eu acredito que hoje vai ter um jantar diferenciado aí! É... Vai ser surpresa, mas faz de conta que você não tá sabendo! Abra a porta assim, ah, entendeu? Não vai, porque eu tô falando que você vai quebrar a surpresa, né? Mas vai ter uma surpresa pra você aí! Próxima! Boa tarde, Nico! Sou o Eni Kelly, aqui do Santa Rita! Manda um grande abraço pro meu esposo, que é um pai maravilhoso! E pra minha filha Alice, de cinco meses! Olha que gracinha! Ela tá dizendo, ah, ela é minha princesinha, mas é mesmo aí! Amo eles demais! E não poderia deixar de falar, você é... Mil! Olha lá, ela falou mil! Um beijo! Eni, pra você! Eni Kelly, um beijo pro paizão aí, ó! Tá todo, todo na foto aí, né? E a gatinha Alice, de cinco meses! Próxima! Boa tarde, Nico! Sou a Janice de Ipatinga, bairro Limoeiro! Oi, Janice! A gente tá pra fazer uma visita aí, eu e minha equipe, tá? Em breve! Em breve! Vamos visitar você no Limoeiro! Somos fãs do seu programa! Hoje, minha neta, Maria Fernanda, está completando seis aninhos! Oh! Seis aninhos! Já deve estar estudando! Hã? É! Daqui a pouco aí, já tá fazendo faculdade! Passa rápido! Aproveita, hein! Manda um alô aí pra ela! Alô, Maria Fernanda! Um beijo no seu coração! Você é nota mil! Ela tá dizendo, Deus abençoe você e sua equipe! Amém, Janice! Brigadão! Um beijo pra todos aí no Limoeiro, hein, Patinga! Nico, boa tarde! Somos de Teoflotone! Eu também sou cidadão no horário Teoflotone, conferido pela Câmara Municipal, por unanimidade! É, ué! Olha o Lourenço aí! Ele fica aqui esperando sua dancinha! Amamos você! Lourenço, a dancinha sexta-feira vai ser especial, hein! Imperdível! Fiquem comigo na sexta-feira! O IBGE começa 11h50 pontualmente e vai ter dancinha! Vai ter abraço! Vai ter abraço pra Teoflotone! Abraço pra Ipatinga! Abraço pra onde mais, Jarão? Na sexta-feira, pra 165 cidades! Hã? Vai tá todo mundo comigo aqui, coladinho no IBGE! Não me abandona não, hein! Alô, CBF! Casa caiu! É, um beijo, Marci! Próxima! Boa tarde, Nico! Manda parabéns para a Brenda, que está completando 21 anos hoje! A Brenda lá atrás, ó! Tá só de butuco, ó! Olha lá! Parabéns, meu estresse! O que é isso? A chama a filha dela de estresse? Ô, Brenda! Eu vou ler o que sua mãe tá falando aqui carinhosamente nessa data, ok? Parabéns, meu estresse! Meu estresse! De todos os dias! Ó! Que Deus te abençoe! Ah, menos mal, né? E te dê muitos anos de vida e saúde! Que você continue sendo sempre essa pessoa guerreira! Estressada! E ela diz, juízo, viu? Te desejo toda sorte e bênçãos! E eu complemento aqui pra você, ô Brenda! Se espirrar a saúde! Só mamãe te ama, viu? É, te ama muito! Próxima! Boa tarde, Niko! Estamos aqui em Coronel Fabriciano, Minas Gerais! Coronel Fabriciano, apaixonada com o Balanço Geral! É, é! O Vale do Aço tá tudo comigo aqui, ó! E estou assistindo o melhor jornal da hora do almoço aqui, Lamonier! Segundo... Que dia que ele é melhor? Segunda, terça, quarta, quinta... Inclusive, sexta! Sexta-feira, hein? Imperdível! Não! Estou assistindo o melhor jornal da hora do almoço! Geraldo Madeira e a esposa Raimunda! Eles estão num lugar bonito ali! Onde é que é, hein, Lamonier? Não é o Parque Ipanema, não! Onde é que é isso aí? É, eu também não reconheci, não! Tá aí, ó! Daqui a pouco tem mais! Foi recado do meu diretor, daqui a pouco você lê mais!